Tudo bom, pessoal? Hoje nós vamos debater sobre um tema que me incomodou bastante. Vocês vão perceber que eu estou até bem irritado com relação a isso. Eu vinha discutindo isso com algumas empresas no Brasil. Alguns clientes meus me perguntaram com relação a isso. A gente vinha desenvolvendo uma estrutura, inclusive, de uma possível startup brasileira para poder fazer alguns outros serviços atrelados a isso. Então, para mim foi extremamente frustrante o que aconteceu. Vou contar para vocês. Quem acompanhou os nossos vídeos no ano passado, começaram alguns namoros entre a Cielo e o Facebook, na verdade o WhatsApp, para testar no Brasil o primeiro país no mundo que testaria essa plataforma de meio de pagamento entre o WhatsApp e o consumidor final, na verdade, seria o Brasil. O Brasil foi escolhido para fazer isso. Então, você, através do seu WhatsApp, você poderia fazer transferências, pagamentos, compras, o que você quisesse. Isso seria extremamente simples, barato, eficaz e, principalmente, permitiria que aquelas pessoas que não têm contas bancárias, que não têm comprovação de renda, aquelas pessoas que muitas vezes sacam o dinheirinho delas no banco, em uma ponta corrente, justamente essas pessoas seriam as mais beneficiárias. Sem falar na agilidade, sem falar no custo operacional e sem falar que a operadora desse sistema seria a Cielo. Então, eu vou ler para vocês a razão da negativa do Banco Central. Eles disseram que não concordariam, não vetariam, que não, não, não permitiriam, que vetariam essa questão para preservar um adequado ambiente competitivo que assegure o funcionamento de um sistema de pagamentos interoperável, rápido, seguro, transparente, aberto e barato. Alguém consegue me dizer alguma coisa que seja mais interoperável, seguro, aberto, barato e transparente do que o próprio WhatsApp? Digam para mim. Se houver alguma... Vamos mudar um pouquinho aqui só para vocês entenderem. Eu ia falar uma coisa, mas eu vou falar outra. Quantas vezes vocês ouviram falar de apreensão de telefones justamente para pegar conversas de WhatsApp? Quantas vezes vocês ouviram falar que a polícia quebrou o sigilo de conversas e pegou, apreendeu telefones justamente para pegar conversas de WhatsApp? Quantas conversas de WhatsApp vocês cansaram de ver publicadas agora na internet? Quer algo mais transparente do que isso quando a justiça quer buscar? Outra questão. Cielo. A Cielo já está no Brasil? Há anos. Então, não existe essa situação. O que aconteceu aqui? Só para vocês terem um pouquinho de ideia. Primeiro, o Brasil seria o primeiro país a testar isso no mundo. O Brasil que precisa se projetar e reconstruir a sua imagem mundial. Faz tempo que eu venho falando isso para vocês. Como assim, Banco Central? Como assim, Presidente da República? Essa é a hora para o senhor mudar toda a estrutura do Banco Central e questionar o que eles estão fazendo. Porque o Banco Central, há décadas, protege banqueiros. Banqueiros que não dão acesso a você, empresário, aos recursos que o governo libera. Fala para mim. Quantas vezes eu já falei nesses vídeos meus aqui que o governo libera recursos para salvar pequenas e médias empresas? Só que esses recursos vão para bancos. E os bancos não repassam. Porque não é interessante emprestar dinheiro para quem precisa. É interessante emprestar dinheiro para quem não precisa. Isso é o que os bancos fazem. Isso é o que os bancos retém na mão. Os bancos têm os empresários na mão. Não é o contrário. Você, empresário, paga os seus impostos. Você paga as suas taxas. Você movimenta os bancos. Você dá lucro para o banco. Mas na hora que você precisa do banco, muitas vezes o banco diz não para você. São coisas que me revoltam de uma forma tão grande, que a gente vê tanto absurdo, tanta sujeira acontecendo, que essas palavras do Banco Central chegam a ser repulsivas, porque a gente sabe que isso é uma grande mentira. Não existe essa história de preservar, fazer mais fácil, mais barato. Não, não existe nada mais barato do que uma transferência via WhatsApp sendo operada pela Cielo que cai na sua conta no mesmo dia. Não dá o overnight para o banco ganhar um dinheiro em cima disso. Não dá. Esse é o grande problema. Não é porque ela não é competitiva. Não. É porque ela é competitiva demais. Ela vai fazer os bancos reduzirem as taxas. Porque se eles não reduzirem as taxas, sabe o que vai acontecer? Vai ter banco perdendo cliente. Porque as operações vão ser muito mais rápidas, muito mais simples. E isso é inevitável. Isso vai acontecer hoje, amanhã ou daqui a 10 anos. Mas até 10 anos chegar no Brasil, com certeza absoluta já tomaram muito dinheiro da gente. Essa é a intenção. Essa é a estrutura que eu gostaria muito de ver o nosso presidente indo para cima e fazendo essa limpeza. Essa é a estrutura que eu gostaria que o nosso presidente chegasse ali e falasse assim, olha, peraí, o que está acontecendo? Vocês lembram lá atrás, na época que o Fernando Collor abriu as fronteiras do Brasil e começaram a entrar os Audis, as Mercedes, a BMW? Muita gente não era nem nascida naquela época, mas foi ele que permitiu que esses carros entrassem. Lembram quando comparavam esses carros com o Del Rey, com o Monza, com o Santana? O Santana era carrão na época. Na hora que começaram a chegar os Audis, os Audis A4, lembram? Chegaram os primeiros Audis A4 no Brasil. Todo mundo falou, poxa, não dá para comprar. O preço era mais ou menos parecido. Como assim? A gente está andando de carroça. Vocês lembram dessa história da carroça? Por quê? Por que o Brasil continua se apertando na carroça? Não vai proteger a indústria nacional. Vai proteger nada. Vai forçar a indústria nacional a desenvolver tecnologia nova e competir com o mundo. Não vai proteger nada. Vai forçar com que essas pessoas invistam em pesquisa. Vai forçar com que essas pessoas invistam em profissionais de ponta, profissional elitizado. Por que vocês acham que os Estados Unidos abrem visto no EB1, EB2? Para quê? Porque ele quer o pessoal mais desqualificado? Não! Eles querem o pessoal mais qualificado. Eles querem tirar esse pessoal qualificado do Brasil, da Europa, da Ásia. Eles querem tirar esses profissionais e trazer para dentro do país. Porque esse é o profissional que joga lá para cima a indústria. Esse é o profissional que desenvolve coisa diferente. Esse é o profissional que agrega valor à empresa nacional. E o que o Brasil está fazendo? Primeira oportunidade que teve. Primeira. De desenvolver um sistema novo. De testar um sistema novo. Num país onde a segurança bancária é uma das melhores do mundo. Dizem que não, porque vai acabar com a competitividade. Tem horas que a gente não consegue entender algumas coisas. Mas vamos lá. Eu quero falar agora um outro assunto para vocês. Mudando totalmente de assunto. Porque muitas pessoas perguntaram para mim. Eu postei em algumas redes sociais que eu estava buscando alguns médicos. Por isso que eu fiquei esse tempo no Texas. Por causa do problema que eu tenho na coluna. Eu vou esclarecer já aqui para vocês. Porque infelizmente a gente sabe que um fala besteira. Mas a besteira é maior que o outro. Então vamos lá. Vou esclarecer aqui para vocês. Há uns 12 anos atrás, mais ou menos, eu tinha um problema de contração muscular. Que acabou me gerando um problema na coluna. Nas vértebras T3 e T4. Quem for médico pode escrever melhor aqui embaixo. Porque eu não entendo nada disso. Eu fiz uma cirurgia rápida. Inclusive há uns 8, 9 anos atrás. Na vértebra T3. Eles colocaram alguns fios de platina em volta dela. Que começaram a abrir algumas fissuras. A T4, ela estava com uma pequena fissura. Mas a gente sabia que com o tempo precisaria fazer a mesma coisa nela. Precisaria segurar a vértebra de alguma forma. Não sei como é que chama isso. Para que ela não alargasse essa fissura. Essa pequena fissura que abriu nela. Dói para caramba às vezes. Principalmente quando muda a temperatura. Quando a gente viaja muito. Quando fica muito tempo sentado dentro do carro. Ou dentro de um avião. Alguma coisa assim. Ela acaba forçando. O peso acaba sobrecarregando. E ela fica bem dolorida. Eu acabo tomando remédio para isso. Para amenizar a dor. Preciso fazer essa cirurgia em algum momento da vida. Não quero fazer agora. Esse é o momento. Principalmente nessa questão. De que 2020 foi um ano extremamente atribulado no mundo inteiro. Eu acho que o profissional hoje. Ele precisa focar em crescer. Em se reinventar. Muitos profissionais precisam se reinventar. Nas mais diversas áreas. Ele precisa se reinventar. Eu venho falando isso para todo mundo. Quem não abrir a cabeça. Quem não abrir o mercado. Quem não enxergar para os outros lados. Ele está morto nesse mercado novo. Nesse cenário mundial novo. Profissional. Que não investir em si próprio. Não investir em conhecimento. Não investir em novas tecnologias. Não investir em olhar o mercado. Entender como esse mercado novo está acontecendo. Não vai conseguir sair do lugar. E vai ser engolido. Por essa nova forma de profissionais que surgiram. Já estão no mercado esses profissionais. Eu tenho investido muito nessa questão. Porque senão realmente você vai ficar para trás. E depois vai ficar chorando as pitangas. Dizendo que o seu concorrente é isso. Aquilo é aquilo. Aquilo é aquilo. Aquilo não. Foi você que não foi competente de trabalhar na hora que você deveria ter trabalhado. Então eu acho que esse ano é um ano em que eu particularmente não vou me permitir parar para absolutamente nada. Porque é um ano em que a gente tem que realmente forçar a trabalhar. Dar o melhor que a gente puder para se readaptar a toda essa situação. Apesar de eu ter uma estrutura que graças a Deus é autossuficiente. Ela se gere sozinha. As pessoas são extremamente competentes. E elas costumam atender de uma forma muito bem a demanda que a gente tem em todos os escritórios. Mas esse é um ano em que eu vou me dedicar para uma série de crescimentos profissionais, pessoais e tudo mais. Então não vou fazer nesse momento. Vou fazer esse tratamento alternativo. Que também não vai me tirar em nenhum dia do meu trabalho, da minha profissão. daquilo que eu vou fazer. Mas no ano que vem, no final do ano que vem, se Deus quiser, eu vou me programar para pelo menos aí 20 dias ficar em off. No final do ano que vem, 2021, para ficar em off, para poder fazer essa cirurgia que eu vou ter que fazer. Tá bom? Então só explicando aí para vocês, porque as pessoas às vezes começam a falar algumas besteiras aí que não tem absolutamente nada a ver. Foi isso que aconteceu. Grande abraço. Fiquem com Deus. Deixe seu comentário aqui embaixo sobre essa questão do WhatsApp junto ao Banco Central. Queria ouvir a opinião de vocês. Obrigado. Obrigado. Obrigado.